Música Meninas, bom, o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha opinião sobre alguns dos produtos da nova coleção limitada do Boticário Que é a coleção Universe, eu não sei se se pronuncia assim Então eu vou começar mostrando pra vocês justamente o delineador, que é um dos produtos mais falados da coleção E ele vem nessa caixinha aqui Outra coisa que eu amei muito, muito, muito nessa coleção é porque eu achei que eles pensaram muito no design das embalagens, em tudo assim E eu gostei muito disso, eles tiveram todo o cuidado, olha, eu vou mostrar aqui pra vocês Olha só E é lindo, 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 só a caixinha já é super bem pensada, muito linda mesmo Bom, e outra coisa que foi uma grande surpresa pra algumas das meninas, inclusive eu, que quando vi eu levei um susto Foi o próprio design do produto, que é o delineador Ele tem esse formato, olha, tipo uma pistolinha, olha assim E, assim, algumas quando viram assim, podem até ter pensado que não ia dar certo, ia ser uma coisa só mesmo por design Mas, assim, realmente é muito melhor, gente, facilita muito a aplicação, de verdade E é ótimo, assim, você já vai direto, aplica super rapidinho, muito prático Fora que o próprio aplicador é muito fino, olha E ele é bem grande, o que facilita muito, principalmente pras meninas iniciantes que não tem tanta experiência em fazer delineado Então, esse tipo de design facilita muito na hora da aplicação Então, eu amei o delineador, ele tem uma duração incrível, gente Então, eu posso garantir a vocês que ele fica, assim, parece que você colocou na hora Durante 5 horas, com certeza ele consegue Porque eu já coloquei, já fiquei em torno de 5 horas com ele E é incrível, gente, assim, vale muito a pena o investimento Fora que ele é muito pigmentado, então é ótimo Eu tava atrás de um delineado que fosse bem preto, assim, que desse pra ver bem de longe E ele é bem preto, eu vou aproximar rapidinho aqui pra vocês Pra vocês terem um pouquinho de noção de como ele é, olha Ele é bem preto, bem pigmentado E é ótimo, gente, eu gosto muito dele E tá, foi um ótimo investimento, eu amei demais esse delineador, certo? Assim, de preço agora, eu não consigo me lembrar Mas, assim, eu vou tentar deixar tudo bonitinho lá no blog, certo? Se eu conseguir encontrar, mas se eu não conseguir, me perdoem Mas, assim, vale muito o investimento, com certeza eu compraria novamente E agora vamos para o outro produtal, meninas Agora eu vou falar pra vocês sobre o blush Ele tem essa embalagem quadradinha bem fofa Também é a embalagem muito linda Eu amei muito, gente Vou falar muito da embalagem pra vocês, porque é incrível Achei muito bem pensada E eu amei E o blush que eu comprei foi a cor Sublime Rosé Rosé, não sei Eu acho que é rosé Olha Tá? E ele tem um design bem diferente Eu nunca tinha visto um blush desse formato Ele é assim, olha É a embalagem bem fofa Olha Bem fofa E ele é rosadinho, assim Tem uns leves traços Eu não sei dizer se é dourado Eu não sei dizer pra vocês que cor é essa Porque é bem difícil da gente saber, olha Mas ele é assim E ele vem bastante produto É ótimo E ele ainda consegue dar uma leve iluminada no rosto Então fica bem bonito Eu tô usando ele também hoje Mas eu coloquei bem clarinho Porque ele é bem pigmentado Vou até aproveitar que a gente tá falando sobre isso E vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó, ele é bem pigmentadinho E é ótimo, gente Pra quem gosta de tonzinhos mais rosadinhos, olha Eu indico muito Ele também tem outro tom Que ele é mais fichado por bronze E assim, eu não me lembro direitinho o tom certo Mas eu vou deixar a foto do outro tom de blush No post desse vídeo, tá bom? Que o link vai estar aqui embaixo E pra finalizar Eu vou mostrar pra vocês o batom Que sem dúvida foi um dos meus Dos meus batons prediletos Com certeza A embalagem dele é assim, olha Gente, essa embalagem é muito maravilhosa Muito mesmo Muito mesmo, gente Tô apaixonada pela embalagem dessa coleção De verdade Muito linda E o batom, ele é assim, olha Tem escrito Make B E tem um estrelzinho muito fofinho aqui em cima Tá? Ele tem um certo encaixe aqui na tampinha, ó Tem esse buraquinho Ó, tá vendo? Tem tipo um buraquinho assim E aqui na tampinha tem um ganchinho aqui, ó Em cima, tá vendo? Que dá pra encaixar na embalagem do batom E eu achei muito legal porque fica até mais seguro Pra não ter perigo de... Da tampa sair E é ótimo, gente A cor é incrível Olha só Que maravilhosa essa cor Também tem outro tom Um roxinho Eu amei Assim que a moça mostrou esse batom aqui Eu e minha mãe, a gente já Ficou apaixonada Porque a gente gosta bastante de tons assim E com certeza eu escolhi ele Eu também tô usando, olha Vou até aproveitar Vou dar um zoom Vou mais uma vez aqui aproximar pra vocês Ter um pouquinho mais de noção de como é a cor Ó, ele é um rosinha mate Bem fofinho Mas não é um mate aquele que Você não consegue mexer a boca Não consegue espalhar o batom Ele é um leve cremoso Meio mate assim Mas o próprio batom Ele é mate, olha Ele quase não tem brilho E é um rosa lindo Eu tô apaixonada por ele E estou amando Bom, então, meninas Foram esses os produtinhos Eu espero muito que vocês tenham gostado Vai ter fotos com mais detalhes Dos produtos lá no blog Tá? Vou deixar o link aqui do post Tá bom? Então não se esqueçam de conferir lá E de comentar, tá bom? Ah, eu esqueci de falar Que o batom também é bem pigmentado Viu? Vou até mostrar rapidinho aqui pra vocês Mas vale muito o investimento Dos três produtos que eu mostrei aqui pra vocês Com certeza eu compraria novamente Eles são incríveis E essa coleção, sem dúvida Peraí, deixa eu abrir aqui E essa coleção, sem dúvida Foi uma das melhores do Boticário Olha, ele é bem pigmentado Lindo, 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 lindo E ele tem um leve fundinho Cintilante Meio roxinho Lilás Mas é muito lindo E eu amei, gente Eu tô apaixonada por esses produtos Com certeza eu vou usar muito aqui E vocês vão ver muito em vídeo também E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de clicar em gostei Se vocês tiverem alguma dúvida Ou tiverem comprado algum desses produtinhos E querem deixar a opinião de vocês Comentem aqui embaixo Que eu vou adorar ler, tá bom? Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau